J2Z, solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia E essa onda aqui tá bonito, eita caralho 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 Eu sempre me acabo É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piroca Eu te empurro, anda piroca Eu te empurro, anda piroca Tu quer saber quem é essa se vergonha, pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta, pergunta as amigas dela Ela está no confinão, sabe da si é pela Ela está aqui na volante, a vida é quase incrível Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais Uma noite complicação, tu não esquece nunca mais